Olá, meus queridos alunos do Colégio Curso Aplicação Taquara, vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos e eu tenho certeza que vocês irão gostar bastante do conteúdo que nós iniciaremos os nossos estudos. Vamos começar? Vamos falar sobre um conteúdo extremamente envolvente e que faz parte do nosso dia a dia. Que conteúdo é esse? A comunicação. A comunicação, ela serve para socializar, para interagir, para desenvolver o raciocínio e fazer com que o ser humano possa fazer da troca da ideia, do seu diálogo, a sua expressão maior. Vamos aprender um pouco mais. O que seria a comunicação propriamente dita? Se nós formos definir a comunicação, ela vai ser um processo social, ela vai ser a transmissão de sentimentos e ideias. É isso que acontece no nosso dia a dia. Quando nós estabelecemos um diálogo, uma leitura, uma interpretação de um contexto, a comunicação se processa e ela implica na busca de entendimento e na compreensão. Lembre-se do contexto, o contexto é o cenário e é através do contexto que nós poderemos identificar exatamente sobre que assunto está sendo tratado na comunicação, quem são os indivíduos envolvidos nesse processo e como ele acontece. Vamos continuar para aprendermos um pouco mais. Vamos conhecer três conceitos fundamentais em que a comunicação se baseia. Esses conceitos são a linguagem, a língua e a fala. Como esses elementos interagem entre si para que o processo da comunicação se estabeleça? A linguagem sendo definida, ela é o sistema, o conjunto de sinais convencionais que são estabelecidos para que a comunicação possa se estabelecer. Todo conjunto de sinais, de símbolos, de signos que se envolvem na comunicação, eles são baseados na linguagem. A linguagem seria exatamente o contexto da comunicação. E a linguagem, ela se divide em duas categorias fundamentais. A linguagem verbal, a linguagem não verbal. Qual a diferença entre elas? Na linguagem verbal, nós utilizamos caracteres, símbolos, é a linguagem escrita, é a linguagem que é composta de letras, números e outros sinais representativos. A internet é um grande exemplo de todo esse conteúdo. Na linguagem verbal da internet, nós utilizamos toda uma simbologia específica que é chamada também de internetês. Na linguagem não verbal, não há a existência de signos escritos, apenas de gestos, sons e cores. A linguagem não verbal, ela não utiliza palavras, a não ser que essas palavras estejam representadas através da sonoridade. Nada escrito, lembrem-se. E existe também a linguagem híbrida ou verbal e não verbal ao mesmo tempo e também mista, que é a combinação desses dois elementos. É importante a gente atentar para isso, porque hoje o nosso mundo é tão rico e repleto de contextos que a linguagem, ela tem múltiplas ações. Vamos continuar mais um pouco. E aí vem exatamente o que nós estávamos falando, ou seja, a linguagem é uma forma de expressão, é uma característica inata. O que é inato? É aquilo que o homem já traz com ele. É inerente ao homem. A gente sabe que dentro do nosso universo existem várias formas de comunicação, isso é bem comum, mas especificamente em se tratando da linguagem verbal, não verbal, é específico da natureza humana. O homem é um dos únicos seres que é capaz de dialogar, se expressar por vários tipos de conteúdos. Pelo olhar, pelo gesto, pela forma como ele se senta, pela forma como ele caminha. Não tem aquele ditado que diz assim, uma imagem vale mais do que mil palavras? É exatamente isso. Então, a cada instante, a linguagem implica em, ao mesmo tempo, um sistema estabelecido e uma evolução. O homem precisa interagir para que ele consiga, de uma certa forma, se adaptar ao meio em que ele vive e se desenvolver especificamente, não abordando apenas o lado individual, mas o lado social. Sem a linguagem, a socialização se torna quase que impossível. Bom, vamos falar agora do outro elemento do nosso contexto, que é a língua. Quando nós falamos da língua, nós temos a ideia completa da forma como nos comunicamos pela linguagem. Ou seja, é um tipo de linguagem, é a única modalidade baseada em palavras. É importante dizer para vocês que a língua, ela tem, dentro da sua característica de elemento da comunicação, ela tem a língua materna, que é aquela língua que nós adquirimos ao nascer e é por ela que nós nos alfabetizamos e que nós emitimos as primeiras palavras. A segunda língua, quando nós estudamos temos um idioma e tantos outros exemplos. Então, para nós, brasileiros, nós poderíamos dizer que a nossa língua materna é a língua portuguesa. E a língua é a linguagem verbal utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. Mais uma vez, a gente retorna ao conceito de que a língua, a linguagem, e daqui a pouco falaremos da fala, fazem todo o processo da comunicação. Vamos continuar aqui. A língua também pode ser considerada como um elemento, como um instrumento, um conteúdo peculiar, ou seja, característico da comunicação, é a parte social da linguagem exterior ao indivíduo, porque a língua serve como algo que nos externa o pensamento. Nós pensamos e, à medida em que o nosso pensamento pode ser exprimível, pode ser representado na forma de palavras, nós utilizamos a língua para isso. É um sistema de signos convencionais e arbitrários. Por que convencionais? Porque são estabelecidos. E por que arbitrários? Porque a língua é algo imposto a nós. Nós nos comunicamos pela nossa língua materna, que foi através dela que nós conseguimos emitir os nossos primeiros indícios de comunicação. E a união de uma forma de expressão e de um pensamento. Dentro desse contexto, nós podemos considerar que a língua tem como sua principal característica, como seu principal componente, o que nós chamamos de signo linguístico. A linguística é uma área da língua portuguesa, de qualquer língua, na verdade, que é específica por estudar todas as características, especificidades, regras daquela língua, considerando diferentes falares, considerando diferentes contextos. O signo linguístico nada mais é do que o sinal que representa algo característico da comunicação. E o signo linguístico pode ser o resultado, e ele é, de dois elementos. O significante e o significado. O que seria o significante? O significante está ligado à forma. Se nós ouvirmos a palavra mesa, o que é que nós iremos pensar? Nós iremos pensar em um objeto, em uma mesa. Nós iremos até visualizar essa mesa, e essa mesa pode ter diferentes formas. Mas, no momento em que nós associamos o nosso pensamento, o significante, a forma, ao significado, justamente para que haja a compreensão da mensagem, a comunicação com o seu ciclo completo, nós vamos nos identificar com o significado, que é o conteúdo. Então, ao imaginar o objeto mesa, nós visualizamos mentalmente a mesa, ou dirigimos o nosso olhar a uma mesa, como exemplo, é claro, e, dessa forma, poderemos fazer o conteúdo, que é o significado, através da palavra escrita, mesa, propriamente dita. E isso na nossa língua materna. Se nós utilizarmos qualquer outra pessoa que tenha, como língua materna, outra, a língua inglesa, a língua francesa, ou qualquer outra língua, todo esse contexto, ele vai ser adaptado à língua nativa daquele indivíduo. Então, obviamente, que se um nativo, de um país, da língua inglesa, ele, ao falar, ao ver a imagem do objeto, ele não vai falar à mesa, ele vai falar a palavra específica, aquele objeto, dentro do contexto da língua. Ok? Então, é importante que a gente fique ligado nesse elemento. E a fala? A fala, meus queridos, nada mais é do que a realização, perdão, concreta, da língua, feita por um indivíduo da comunidade, num determinado momento. É um ato individual e que cada membro pode efetuar de acordo com a sua característica. O que acontece no território nacional? Nós temos diferentes falas. Nós temos, de acordo com o grupo social, diferentes falas. De acordo com o grupo profissional, diferentes falas. Então, a fala é a expressividade da língua por meio da linguagem. Então, esses três elementos, eles se relacionam entre si. E isso é muito interessante de observar. Quando você está na sua casa, com a sua família, você tem expressões, falares específicos daquela comunicação, que é adequada ao contexto familiar. No momento em que você se dirige a um outro grupo, um grupo de amigos, ou de pessoas que se afenizam com a comunidade, aqueles que gostam de videogames, eles têm um falar específico daquele grupo de videogames. Se você encontra um grupo de médicos dentro de um hospital, os médicos estarão usando uma outra fala, uma outra característica específica daquele ambiente. Então, a fala, ela pode abrir determinadas características da língua e da linguagem, ou ela pode fechar. E aí nós vamos encontrar os dialetos, nós vamos encontrar os diferentes sotaques no Brasil, dentro desse espaço geográfico tão grande, que cria exatamente essas possibilidades diferenciadas. E, justamente por isso, isso vai garantir a riqueza de uma língua. Então, a fala é uma expressão oral, ela é um ato intencional que nós realizamos a partir da vontade do nosso pensamento e da nossa inteligência. Não que nós estejamos limitados a sermos inteligentes para conseguir realizar a fala. Não. Independente, inclusive, da faixa etária, a fala, ela é adaptável ao contexto em que o indivíduo está inserido. E, ao observarmos esses elementos principais desse conteúdo que nós estamos estudando, nós vamos agora conhecer as funções da linguagem. como essas funções estarão associadas aos diferentes elementos da comunicação. Vamos conhecê-los. Quando nós falamos do processo da comunicação durante a sua realização, a gente já conhece, a gente já estudou, nós já vimos anteriormente que nós temos o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal de comunicação e o contexto. Percebam que, durante essa nossa aula, eu tenho recorrentemente falado do contexto. O contexto, justamente, é aquele que vai possibilitar a interpretação, a leitura, o entendimento da mensagem. Então, esses são os elementos da comunicação que estarão envolvidos na sua efetiva realização. Esses elementos nós já estudamos e nós já conhecemos. Mas, agora, nós iremos estudar como esses elementos estarão diretamente relacionados aos conteúdos, às funções, à prática da linguagem propriamente dita. Vamos conhecê-los. Quando nós falamos das funções da linguagem, nós temos a função referencial, nós temos a função conativa, nós temos a função emotiva. E tem mais. A função metalinguística, a função fática e a função poética. E é óbvio, é correto e é concreto que dentro de um texto, dentro de um contexto, dentro de uma comunicação, de uma mensagem realizada totalmente, é muito certo, é muito comum que seja possível encontrar mais de uma função de linguagem dentro de um único texto. Porque essas funções, elas podem conversar entre si. E aí, falando de uma maneira bem prática e pontual de cada uma delas, a gente apresenta e nas nossas próximas aulas iremos estudar cada uma delas em detalhes. A função referencial é aquela que serve para transmitir uma mensagem de uma maneira clara e objetiva. A função conativa é aquela função muito utilizada na propaganda, nos anúncios comerciais, onde eu quero prender a atenção daquele ao qual eu me dirijo. e essa linguagem é chamada também de apelativa. Por quê? Porque ela quer prender, ela quer convencer aquele ao qual eu me comunico. A função emotiva é aquela função onde tudo está centrado no eu, na primeira pessoa. A minha emoção, eu sinto, eu sofro, eu sou feliz. e é muito encontrada nos textos poéticos. E aí a gente não pode confundi-la com uma outra função da linguagem que iremos estudar. A função metalinguística é a função encontrada nos textos técnicos. É a linguagem servindo como explicação da própria linguagem. No dicionário, você procura o significado de uma palavra e você encontrará esse significado através de outras palavras. E aí nós temos o exemplo da função metalinguística. A gente não encontrará essa função apenas no dicionário, mas também nas bulas de remédio, encontraremos também nos relatórios técnicos. Sempre que você perceber a linguagem servindo como referência, como autoexplicativa da linguagem, nós temos a função metalinguística. Na sequência, nós falaremos da função fática. o que é a função fática? É aquela função onde nós utilizamos palavras curtas e interjeições para fazer a comunicação. Não é um diálogo propriamente dito, é aquele utilizado e baseado por meio de saudações e dírias e abreviações. Quando eu digo oi, ok, olá, tudo certo, você utiliza palavras curtas e você consegue dessa forma fazer a comunicação. e a função poética, que efetivamente é aquela encontrada nas obras literárias, nos textos literários de prosa e de verso, mas que servem exatamente para exprimir as palavras e torná-las de uma forma bem singular, específica do texto, que mesmo sem rima, ele apresenta toda aquela estrutura da poesia. nós veremos na próxima aula os nossos exemplos identificando cada um. Como fixação da nossa aula de hoje, eu deixo aqui o primeiro exemplo. Fica o desafio para a nossa videoaula. Vamos ler e aí vocês refletem sobre em que função de linguagem esse exemplo se encaixa. Só uma coisa me entristece, o beijo de amor que não roubei, a jura secreta que não fiz, a briga de amor que não causei. Esse trecho dessa poesia, que na verdade é a letra de uma música, foi composta por Abel Silva. E aí, em que será que função de linguagem esse texto se encaixa? Fica o desafio e nos vemos em nossa próxima aula. Até lá! Tchau!